Música Oi gente, bom dia Já são quase 7 horas Mas aqui ainda está escuro E a gente está indo buscar uma no aeroporto Quer dizer, já chegou no aeroporto Agora é só achar o portão certinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai mãe Tudo bem? Não, ela acordou Amanhã quando eu ia sair Eu falei, vamos levar ela junto Só que a gente não parou No estacionamento, porque estava muita fila Ia demorar, a gente já estava atrasado Cadê a vovó Luna? Não, não sabe se ela vai lá Ou se ela vai aqui Quer colo? Quer que a mamãe vá junto? A mamãe vá junto Ó a vovó já chegou pintando Brincando Vou pintar tudo Ai as cartinhas para mostrar para a vovó Fala vovó, eu perdi minhas cartinhas Eu não sei onde foi parar Minha maquininha que lê minhas cartinhas Você vai sentar aqui para pintar com a vovó? Vai? Vai? Vamos pintar com a vovó Ajuda a vovó Ajuda a vovó Ovos, bacon Torrada Muito bom Cafezinho Sico de laranja A Alice também já comeu o dela Você quer mais bacon? O que você quer? Esse? bank para mim Oi Fale 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 Minha o livro! O que que a vovó abre pra você? Deixa a vovó te ajudar. Olha como é bonito! Vamos ler de trás pra frente? Ou de frente pra trás? Olha que cheio de coraçãozinho! Esse é legal hein, Alice? Olha o que tem dentro da sua fralda! É a fralda! É a fralda! É igual da Alice! Mais um livro! Agora a Alice vai sair falando. Quanto livro! Em português! A gente já trocou a fralda dela, trocou roupa que tava toda suja. E aí... Ah! Esse daí mexe as coisas! Igual aquele que você tem do Peter Pan! Aqui ó o dedinho! Ó a Alice! Ó! Aqui ó! Põe o dedinho aqui! Ó! Tira a mãozinha daqui! Assim ó! Põe o dedinho! Olha lá os porquinhos aparecendo! Aeee! Puxa pra baixo! Só que você tem que tirar a mão daqui amor! Assim! Ai quanto trabalho vovô! Fala quanto trabalho vovô! Olha os porquinhos! Uuuu! Olha o peixe! E aqui? Olha esse! Esse, esse, esse! E aqui, Nara! Não tem nada! Acha! É o vovô! Oi vovô! Ai vovô se escorre com o vovô! Olha! É da Alice! Pra onde? Onde coloca? Onde coloca? Onde coloca? Vamos pôr no pé? É no pé? É? Como é que faz? Quer ajuda pra mamãe colocar? Vamos colocar? Olha lá! Que linda! Que linda! Tá bonitinha! Olha lá mãe! Olha lá! Olha lá! Que linda! Mãe tá bonitinha! Ela gosta de ganhar sapato! Você vai pôr esse! Põe no pé filha! Põe no pé pra passear! Põe no pé pra passear! Põe no pé pra passear! Olha! Olha! Olha esse! Olha! Olha as coisas dela! É a bota! Você vai pôr filha? Vai! Ai que legal! Ai que lindo! O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é esse? É um coração! Calma! A vovó trouxe pra você! Ó! É um coração! Você lembra desse? Você brincava quando eu era pequenininha? Olha! Como é isso? Como é isso? Você não vai ver seu amiguinho? Vamos ver mais o que minha mãe trouxe na mala! Uma! Vocês estão me vendo? Acho que estão né? Uma sacola de remédio! Que a gente traz remédio do Brasil! Isso aqui é um enchimento de uma almofada da Alice! Alice já foi brincar com o outro! Que lindo! Ah mãe! Meu Deus! Essa bolsa era minha! Eu deixei lá e ela trouxe de volta! Ah! Veio recheada! De bisnaguinha esmagada! Eu falei pra ela ver essas bisnaguinhas que é do artesano! Que é nova né? Eu nunca tinha provado! Quando eu estava no Brasil não tinha ainda! Você gostou? Que lindo! Ela trouxe de bisnaguinha! Gente! Que saudade de comer bisnaguinha! Que não tem bisnaguinha! Você gostou? Ó! Bis! Branco! E tapioca! 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 Que a mão me deu com saudade! Aqui vem de polvilho pra você fazer a massa da tapioca! Mas... Eu nunca fiz! E aqui! Tem presente aqui ó! Tem coisa esmagada! Essa toalha... É nossa! E foi minha sogra que deu pra gente! E aí... Essa toalha é enorme! É muito grande! É toalha de praia enorme! E aí... Eu falei... Quando você vier da próxima vez você traz a minha toalha! Porque não deu pra eu trazer na mudança! Ah! Meu bule! Oiii! Quem lembra desse? É meu bule da Cinderela! Também ficou lá pra minha mãe trazer! Ela trouxe! Ah! Olha gente! Das minhas coisinhas de casa! Que eu tinha ó! A minha molheira! Com as bolinhas da Wolf! Ah! Vem os dois fotinhos de molhinho ó! E esse aqui é o... O negocinho da... Da cama da Alice! Lembra? Que era do joguinho dela! Aí esse aqui é pra colocar aqui! E esse é pra colocar no outro! Ó! De quem que é esse presente? De quem? De quem que é? Você falou que era de calor? Lembro direitinho! A minha mãe comprou porque eu nem lembra mais do que era! Olha! A papá comprou presente! Que lindo! É um pijama! Que gostoso! Que enorme! Vai ficar pro próximo inverno mãe! Que que é aqui mãe? Ah! O vinho do Felipe! Que que é aqui? Ah! Entendeu! Uh! A mamãe também ganhou presente! Olha! Olha! Que chique! Olha! Ficou lindo? Ficou muito apertado? Não! Ficou muito apertado? Ficou muito apertado? Fechou ou fecha! Mas saiu bem certinho! Eu acho que se fecharia não ficaria mais bonito! Olha os meus ombros como estão! A minha mãe ia ficar muito fofo! Você achou bonito? Não! Gostou? É pra mim! Ah! Pra combinar com a Alice! Ela tem uma assim! Ah! Eu queria uma assim! Que linda! Ah! É linda né mãe! E esse aqui? Pra mim? Vem! Vem um monte de presente! Uau! Que linda! Parece gostosa né? Com tecido! Acho que veste bem! Uma costadinha! Ah! Chamando a vovó? Que que você quer que a vovó faz? Ela já tá chamando minha mãe pra fazer as coisas! Esse aqui! Um shortinho! Eu adoro esse shortinho! Tudo de ser tão bom! Ó! Vem com o sentinho! Essa cor fica bem em mim! Lembra? Tá te chamando! Ah! Esse é muito lindo! Olha gente! Que fofo! O que você quer que a vovó faz? Você bebeu água? Um coletinho! De vózinha! Que lindo! Uau! Mãe! Mas eu trouxe mais dois! Eu achei que você tava falando! Ou esse ou esse! Possível! Aí depois eu achei aquele azul verde! Mas eu devia ter pego o N né? Olha! Ah! Esse aqui ficou ótimo hein mãe! É! Agora não pode ser mais tema! Olha! Tem que ser N! Olha! Olha! Que lindo! Olha! Combinou super comigo isso aqui! Esse aqui parece um pouco mais soltinho! Tipo! Deve ser do... Ah então! Tá vendo? Esse modelo já poderia ser o que? Você acha que foi? Não! Mas ficou bom! Ficou grande! Só o ombro aqui! Mas eu acho que é o modelo dele né? Nesses ombrinhos mais! Ele é fofinho! É! Uau! Agora eu tô muito elegante! Onde eu vou com essa roupa? Ah! É uma saia! Adorei a cor! Verde! Olha que linda! É igual a preta né? Não! Acho que mudou o modelo a cor dela! Fica bonito com bota né? Sim! Eu uso bastante a preta! E mais uma calça! Ai! Vai servir mãe! Se eu servir eu emagreço um pouquinho! Pronto! O que mais tem aqui mãe? Já esvaziou! Para tudo! O que que você tem? Veja! Mais um monte de roupa! Mãe! Sabe o que a gente precisa fazer agora? Comprar cabide! Porque eu não tenho! Ah! Essa é aquela calçóis que você vai ter que usar! Você não respondeu eu! Eu vê! É muito bonita! Ah! É bom porque é gostosinha né? É muito gostosa e muito bonita no corpo! É uma calça! Um tecido da marca Rainha! O tecido parece muito bom! Vamos ver! Gente! Aqui! Cheio de roupa para comprar! É muito legal! Ah! Esse aqui é bonito! Olha! Nossa! Que lindo! Olha! Que lindo! Mãe! Eu acho que essa cor fica bem minha hein! Que azul! Que lindo! Olha gente! O desenho! Gente! Eu tava gravando! Eu não sei até que parte gravou! Porque acabou o espaço aí da câmera! Mas esse daqui ó! Minha mãe falou que ia trazer esse! Eu tava muito ansiosa pra ver esse! Porque é um conjuntinho! E olha só! É um shortinhos! Que eu espero que sirva! De bolinha! Olha que lindo! E aí tem um coletinho por cima! Sabe o que eu vi o pessoal usando mãe? Coloca um short! Aí coloca uma camisa branca! E depois o coletinho! Que fofo! Muito lindo! Muito, muito, muito lindo! É! Ah! É diferente um pouco né? Não é lindo! É lindo! Ah! Os bolsinhos né? A cor né? O bolsinho também! Esse tem bolsinho! Que lindo! Lindo! E olha o coletinho! Pra você ver como ele fica! Ó! Não é... Olha diferente né? Olha como ele fica! Ah! Esse daqui não abre! Esse fechadinho! Ah! Que pequenininho! Que lindo! Eu tenho que provar tudo! Muita coisa! Ah! Minha mãe trouxe muita coisa! Pronto! Acabou! Acabou nada! Esse aqui é do Felipe! Acabou nada gente! Olha aqui! Tem mais coisa ainda! Que que é isso aqui? Teste de Covid! Pra que que você trouxe teste de Covid? Pra que que você trouxe teste de Covid? Você precisava! Teste de Covid! Ah! Isso aqui é meu! Aqui! Tem cara de pra Alice! Da Luna! Da Luna? É! Nossa! Cadê a Luna? Olha! A Luna ganhou presente! Oh! Rodinha! Puxa! 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 Uh! Vamos ver! O que que é? Abre vovó! Abre! Puxa! 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 Ai que lindo! Você vai gostar daqui ó. Ah! Maravilhoso! Nossa! Muito lindo a Alice! Olha! Olha! Olha a Alice! Ó lá! Já dá pra usar! A manga vai ficar grande só! Podem! o que que tem aqui dentro a gente saiu de casa para ir numa lojinha e a gente também passou aqui no tipo de filé para comer a Alice tá brava ela quer ir embora ela tava brincando mas agora que aqui tem um lugar para brincar a boba e limpa tudo bem a mamãe limpa pronto 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 já limpou ela ficou brava gente vim encerrar esse vídeo para começar que eu já comecei outro na verdade hoje a gente começou um novo dia comecei um novo vlog mas eu vim contar que no começo sim no carro Alice ficou bem surpresa em ver minha mãe no começo ela olhou deu um sorrisinho e tal mas depois ela ficou tipo estranhando como assim você tá aqui você não tá no celular sabe e aí eu que fui atrás com ela que ela começou a chorar que ela queria sair do carro e aí eu tirei ela e minha mãe foi na frente Felipe eu fui atrás ela chorou um pouquinho né consegui colocar ela de volta na cadeirinha mas aí quando chegou aqui em casa ela já quis mostrar brinquedo já quis mostrar as coisas para minha mãe e aí pronto né tipo acho que eu só ficou muito chocada assim sabe por ela de surpresa e ela ficou meio sem entender o que tava acontecendo quando a gente do ano passado que ela era menorzinha ela viu minha mãe e ficou assim não queria ir com a minha mãe dessa vez ela ficou assustada sabe tipo o que que tá acontecendo mas aí depois como sempre criança né é agora já tá pedindo para dar beijo vocês viram gente tá dando peixe tá deitando no sofá tá abraçando tá fazendo tudo aí a gente saiu ontem para dar uma voltinha e fomos na ros que tá tendo promoção da ros tem coisas assim que o pessoal tá encontrando de 49 centavos não achei nada de 49 centavos achei um óculos de sol por 1,49 tava muito bom preço mas eu não gostei no modelo então eu não trouxe é minha mãe comprou algumas coisinhas para ela também ontem já na ros se vocês quiserem ver vídeos de comprinhas da minha mãe me avisem que aí eu gravo com ela um vídeo de comprinhas entendeu das coisas que ela tá comprando aqui nos estados unidos ah e a gente foi comer no tic filet né que é um fast food é um fast food daqui mas eles têm franguinho grelhado ao invés de panato e aí franguinho grelhado que é o que eu peço e a Alice cobre também tinha levado um macarrão eu acho para ela ontem é e aí ela comeu um pouco de macarrão também e foi isso foi o primeiro dia da chegada da minha mãe Alice tirou soneca à tarde e aí minha mãe dormiu eu dormi também que a gente acordou super cedo né a gente acordou super cedo para buscar minha mãe no aeroporto minha mãe estava cansada da viagem todo mundo dormiu agora ela está fazendo soneca minha mãe está tomando um banho e foi fazer um café para ela e eu tô aqui trabalhando subindo vídeo encerrando esse vídeo para gravar mais para vocês é deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver da minha mãe passeando por aqui vamos ver se para de chover gente porque não para de chover se parar de chover no final de semana a gente quer sair para passear para lugares um pouco mais distantes para levar a mãe para conhecer outros lugares talvez no zoológico com ela e com a Alice vamos ver o que a gente consegue fazer porque não para de chover desde que ela chegou não parou de chover tá chovendo tipo chuva é a noite inteira tá garoando o tempo todo quando não tá garoando tá chovendo mais forte difícil tava frio com neve agora tá chuva enfim é isso deixa aqui embaixo nos comentários que vocês querem ver que eu vou tentar mostrar para vocês e a gente se vê no próximo vídeo tá esse vídeo isso continua um beijo tchau tchau tchau